Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente pode tá fazendo esses pomponzinhos aqui. Esse pompom aqui foi o primeiro que eu fiz, esse daqui vai ser o segundo que eu fiz de tudo, da primeira vez mesmo, nunca tinha feito, tá? Gostei bastante e resolvi tá passando aqui pra vocês, tá bom? Esse daqui não ficou muito legal assim, ele ficou meio troncho porque foi o primeiro, né? Esse daqui eu fiz 40 pedaços com 6 centímetros, tá? 40 pedaços com 6 centímetros. Aí, esse aqui eu já vou fazer 50 pedaços com 6 centímetros, tá? Ó, eu fiz assim pra tá cortando a fita. Eu peguei aqui a maquininha, tá vendo? Aí eu liguei, óbvio, né? E fiz assim pra tá cortando mais rápido, olha. Eu coloquei a pontinha aqui, tá vendo? E já fui cortando assim, tá dando pra ver? Aí eu fiz, tchum, aí já foi cortando, aí já pegava o outro e cortava, já pegava e cortava, entendeu? Pra já ser mais rápido e já sair selado pra não ter que ficar selando uma por uma, né? Então, tá bom. Pra quem não sabe, essa aqui é a fita número 2 de 10 milímetros, tá bom? Ou de 1 centímetro, né? Essas daqui são da Sanding, olha, essas rosinhas aqui de gorgurão. Essa daqui é de lurex, eu coloquei só 10. Eu coloquei 40 dessas daqui, né? 20 de cada cor. E 10 dessa daqui só pra dar um, tipo, um reflexo, tá bom? Eu vou tá colocando na xuxinha, tá bom? Eu vou terminar, aí eu faço na xuxinha com vocês. Eu vou colocar esses daqui, os últimos, porque eu já coloquei aqueles, né? Dá pra ver, claro. Aí, deixa eu botar um brilhinho. Eu vou colocando esses brilhinhos aqui aleatoriamente, tá? Não tem, assim, padrão, não. Aí, ó. Aí, a gente vai fazendo isso, ó. Não é exatamente 6 centímetros, é essa medida aqui da maquininha que eu fiz, tá? É mais ou menos 6 centímetros e pouco. Quase 6,5. Quase. Não é 6,5. Já embolou aqui a linha, essa merda. Dá uma raiva quando acontece isso. Pega. Peraí, calma aí. Aqui dentro. E agora? Peraí. Dá uma raiva quando isso acontece. Tu é doido. Se eu não conseguir agora, eu vou pausar. Aí, consegui. Pronto. Aí, eu vou pegar aqui agora. Um brilhinho de brilho. Aí, gente, vai dar criatividade mesmo, tá? De vocês aí. O material também, né? Claro. Quem tiver as de 2 milímetros... A fita número 2, aquelas de poá, também dá certo ficar linda. Eu não tenho. Aqui, pronto. Aí, eu já fiz, né? Já coloquei as 50 aqui dentro. Ó. Aqui, né? Deixa eu puxar aqui. Aí, eu vou deixar elas pro mesmo lado. Vou tá ajeitando aqui, ó. Deixar assim só pra ficar mais ajeitadinho. Não precisa apertar muito, tá? Porque, senão, o pompom não vai ter movimento. O pompom não. As fitas. As fitas não vão ter movimento. Como aquele lá que eu fiz o primeiro, eu apertei muito. Aí, ficou sem movimento. Eu tive que ficar puxando. Aí, ficou meio desengonçado, né? Pronto. Aí, eu vou amarrar aqui, ó. Não vou apertar muito tão como eu fiz no outro. Porque o outro, eu... Eu esganei ele, coitado. Por isso que ficou troncho. Pronto. Aí, eu vou pegar aqui. Eu não tenho muita habilidade, não. Pra amarrar assim, ó. A fita fica frouxa. Aí, me dá... A fita... A fita, não. A linha. A linha fica frouxa. Aí, me dá agonia. Eita. Aí, ó. Olha. Meu Deus do céu. Agora, vou ter que apertar mais. Aí, pronto. Tá bom assim. Cortar. Pronto. Aí, ficou assim, né? Ó. Tá vendo? Eu acho que eu apertei muito ainda, né? Não sei. Tenho certeza, não. Deixa eu tentar. Pera aí. Assim. É assim. Aí. É assim. Tá bom. Não apertei muito tão, não. Ficou bom. Olha. Como é que fica aqui. Tá vendo? Aí, ó. A gente vem e vai ajeitando aqui, ó. Olha como é que fica bonitinho. Tá vendo? Botar um brilhozinho aqui pra cima. Eu não tenho muita afinidade com o pompomzinho não, mas, né? Vamos lá. Acho que ficou bom, né? Ficam uns espacinhos assim, meio, sei lá. Aí. Aí. Por quê? Ficam uns pra baixo, outros pra cima. Ai, que lindo. Amei. Deixa eu botar um pouquinho de cola aqui dentro. Pra firmar mais. Deixar ele aqui secando, pra ele ficar mais firme. Tá? Aqui, ó. Deixa ele firmar aqui, pra ficar firmezinho. Aí, enquanto isso, eu vou ligar a maquininha. Deixar ele aqui de ladinho, pra ele secar. Enquanto isso, eu vou ligar a maquininha e vou cortar um pedaço de feltro pra tá cortando atrás. Deixa eu pegar aqui embaixo. Deixa eu cortar aqui um pedacinho. Pra gente tá cortando. Eu tenho um molde menor do que esse. Mas eu não sei onde tá. Então, vai esse mesmo. Aí, eu vou pegar, ó. Não tá com cola nem nada. Eu só seguro aqui, ó. E vou cortando aqui, ó. Mas segura. Não deixa o feltro escapulir, não. Da mão, viu? Aí. Pronto. Desligo. Tá aqui, né? O pedacinho de feltro. Deixa eu cortar um pedaço da fita número 2 aqui. Pra fazer o acabamento. Vou pegar a xuxinha. Pronto. Agora... Deixa eu selar aqui, né? Vou vir, vou dobrar o meio aqui. O círculo. E tá fazendo duas aberturinhas aqui do lado. Assim. Aí, eu vou vir com a xuxinha. Eu gosto de tá fazendo assim. Dar um pouquinho de cola. Um pinguinho de cola aqui. E colocar aqui, ó. Pra ficar mais, tipo... Pra não ficar bambiando, né? Ó. Aí, eu vou vir com a fita. Ó. Entrar aqui, nesse primeiro buraquinho aqui que eu fiz. E dar um piquezinho de cola também. Dar um pingo de cola. O sono já tá me deixando meia lesada. Aí. Aí, eu venho do outro lado, né? Pronto. Aí, vai ficar assim. A xuxinha pra tá colando na florzinha. Fuzinha não, no pompom. Pronto. Já secou mais aqui. Ai, que lindo, gente. Não ficou fofo? Ai, ficou lindo. Esse aqui ficou meio troncho. Mas esse aqui ficou show, ó. Amei, amei, amei. Aí, a gente vem com a cola. Cuidado pra vocês não se queimar. Porque se queimar aqui... É uma dor terrível. Pronto. Aí, eu viro aqui. Quem quiser, pode tá colocando um feltro. Embaixo, uma bolinha de feltro. Depois, tá colando esse acabamento aqui, tá? Fica bom. Fica bom. Mas, pra mim, tá bom assim. Aí, a gente vem e aperta aqui no meio, né? Se a gente desengonçar aqui, depois a gente agita, tá? Vou fazer o acabamento aqui. Logo. Aí. Aí. Aí, a gente vai, olha. Amassou. A gente vem ajeitando aqui. Sobe esse aqui pra cá. Ó. E tá pronto, ó. Nosso pompomzinho fofinho, lindo, maravilhoso. Que eu amei. E depois a gente vai ajeitando mais. Ó, que fofo. Né? Então, meninas. É isso mesmo. Não é um passo a passo, não. É só demonstração de como é que faz mesmo, tá? Porque esse aqui eu também não sou expert, não. Foi a primeira vez que eu fiz. Não vou mentir, não. Viu? Então, olha. Façam aí, gente. Eu acho que tem muita saída, viu? Acho que o pessoal gosta. Fica muito fofo pra tá fazendo o pazinho e colocando. Ai, que lindo. Nossa, meu Deus. Pois é. Então. É, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta aí, comenta. Gente, ativa o sininho da notificação, gente. Pra vocês estarem recebendo os vídeos. Ativa o sininho. Quem não tá ativado, ativa aí. Não perca tempo. Tá bom? Então, um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.